Os Stories são provavelmente a ferramenta mais forte que o Instagram já lançou. Curtos, divertidos, intimistas, objetivos, eles têm toda a fórmula secreta para dar certo. E principalmente eles têm prazo de validade. Quem viu, viu e quem não viu depois de 24 horas não vê mais. O meu nome é Mila e eu trabalho com inovação empresarial e nesse vídeo eu separei uma série de dicas bem bacanas para você ter mais views nos seus Stories. Já chega deixando o like e se inscrevendo no canal, além de me seguir em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Agora vamos para o vídeo. As visualizações dos Stories contam muito para o teu engajamento. Inclusive existem pessoas que acessam o Instagram só para assistir Stories. Tenho certeza que você já deve ter notado que pessoas assistem os seus Stories mas não curtem essas fotos no feed, não é verdade? Justamente porque essas pessoas estão só acompanhando os Stories. A primeira dica para você ter mais views nos Stories é se atentar à quantidade de Stories que você faz. Não é nada legal entrar nos perfis e encontrar uma série enorme de Stories para assistir. Além de ser cansativo e você não conseguir prender uma pessoa durante muitos Stories de uma vez só, também você tem que levar em consideração as condições de internet que as pessoas possuem. Se você faz Stories em vídeos, eles carregam um pouquinho mais devagar do que os Stories em foto. Então isso por si só já pode fazer com que o seguidor saia do seu Story e fique lá uma estatística de saída ou de próximo Story bem grande, que não é legal. Então tenta o máximo possível passar a tua mensagem, mas dosar a quantidade de Stories diários. A segunda dica é diversificar os seus Stories em Stories de vídeo e foto. Independente de como o público queira te assistir, ele sempre vai poder te acompanhar das duas formas. Você passa informação em vídeo e também passa em foto, isso é muito importante. A terceira dica é escrever em seus vídeos. Como eu te disse, tem gente que não consegue carregar teu Story até o final por conta da qualidade da internet. Então é legal que você escreva a principal mensagem daquele vídeo em cima do vídeo. Assim, mesmo que a pessoa não te assista até o final, ela pega a informação importante daquele vídeo e não fica sem receber a tua atualização. Uma pessoa que está tentando assistir os seus Stories através de uma rede 4G de péssima qualidade e o teu Story fica lá travando, carregando, 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 a pessoa perde a paciência e passa para o próximo Story, te dá uma estatística ruim e não recebe a tua mensagem. Então é legal que você pelo menos escreva em cima do Story a mensagem principal. A quarta dica é que você dê um intervalo de publicação. Se você tem uma mensagem que precisa ser passada em vários Stories, tenta dar um intervalo, pelo menos 20 a 30 minutos entre um Story e outro. Assim você não abarrota de notificação de Story o teu seguidor e além disso ele consegue acompanhar pausadamente a tua informação. Outro benefício de você dar um intervalo na publicação é que os Stories vão ficar com as notificações sempre individuais. O que isso significa? Você publica o primeiro Story e o seguidor recebe a notificação. Ele assiste aquele Story e 30 minutos depois você posta um novo Story. O seguidor então vai receber uma nova notificação. Isso garante que ele sempre vá te assistir. Se você publica todos de uma vez só, o seguidor só recebe uma notificação. E se ele te recusar, ele recusa todos os Stories. Então é muito melhor dar um intervalo e garantir que ele receba uma notificação para cada Story que você posta. A quinta dica é usar hashtags. Hashtags também podem ser usados nos Stories. Coloca as hashtags que você também utiliza lá no feed que te dão bons resultados. Assiste o vídeo passado falando sobre hashtags. Eu acho que é o vídeo passado, se eu não me engano. E coloca as melhores hashtags que você tiver nos seus Stories para atrair tráfego. Se por um acaso você não gostar da aparência que o Story vai ficar com um montão de hashtags escritas na tela, você pode escrever e diminuir o tamanho da hashtag até ela ficar quase invisível, colocar num cantinho, num lugar ali despercebido e passar despercebido e conseguir mais vídeos com isso. A sexta dica é usar ferramentas que criem interação. Os stickers, os adesivos são muito legais. Mas mais legais ainda do que eles, é a ferramenta de perguntas, são as enquetes. Isso realmente gera interação, porque o seguidor vai ter que produzir conteúdo junto contigo. Ele vai ter que botar uma enquete, ele vai ter que botar uma pergunta. Isso gera interação. É muito melhor para conseguir vídeos. Isso te gera engajamento. E quanto mais engajamento, mais pessoas vão receber os seus próximos Stories. E a última dica é criar um conteúdo episódico. O que isso significa? Todas as quintas-feiras você vai falar sobre um assunto X nos seus Stories. Você avisa os seguidores com antecedência, programa todo mundo, educa o seu seguidor a aprender que quinta-feira é o dia de falar de assunto tal. Assim, todos eles já ficam esperando por aquele conteúdo na quinta-feira. É um conteúdo episódico e só quem vai ver é quem te acompanhar nas quintas-feiras. Imagina que você dá tutoriais no seu Instagram de alguma coisa, você tem um canal no YouTube ou você ensina alguma coisa em tutoriais. E toda quinta-feira você vai fazer um tutorial ao vivo. Isso é uma ótima estratégia. Todas as pessoas sabem que na quinta-feira é o dia de te acompanhar ao vivo realizando o teu trabalho. Olha que sacada. Me conta aqui nos comentários se você já colocava alguma dessas dicas em prática, se vai colocar alguma de agora pra frente e quais os resultados que você teve. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa o like no vídeo. E aproveitando que a gente está falando de Story, eu passo o dia inteiro conversando com vocês lá no Instagram. Respondo dúvidas pelo Direct, atualizo vocês sobre as novas funções do Instagram e a gente ainda discute diariamente sobre tudo que é assunto de engajamento e marketing digital pro seu Instagram. Dicas rápidas, uso de apps pra facilitar o teu dia, tudo tá lá. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, ok? Agora a gente também tem a page no Facebook que você também pode curtir e receber as melhores notícias por lá. Se você prefere o conteúdo em texto, agora a gente também tem um blog online, milerangel.com.br, com todo o conteúdo em texto pra você. Bem, bem, bem explicadinho do jeito que vocês querem. Recado dado, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, tchau.